E aí, tem o Gui Foscão, o Margarão Foscão dos 120, é, 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 tá rapaziada, é, não sei nem para onde começar, não sei onde estou terminando e não sei onde eu comecei. Ontem, no fim, eu fui carregar em Paranaguá, em todo lado, carregar o sol lá, daí o caminhão ainda tomou mais a ré, daí consegui carregar lá e vim embora, daí hoje de manhã eu arrumei, eu pontei lá no cupim, lá na faça, daí arrumei. E aí, eu fui para casa, e aí estou levando o Foscão Azul para tocar uns parafus de roda, mexendo nos pneus, daí estou indo ali no tegato. Deram um monte de perguntas lá, aí, olha, eu não sei nem para onde começar, não sei nem para onde começar, não sei, vou começar pela, perguntaram o que eu achei na carretinha que está tirando, não sei o que eu achei, eu achei que foi é massa, doidinho, está tirando, olha. Ali é doido, se botar ele e o cabelo junto, olha, é só mola, é só calça, é só, é só mola e calça na cabeça, aí, olha, isso, que ainda está pitando, ainda que eu não sei o que é que está pitando, meu Deus. Só quero ver depois de pronto a carretinha do Jardim, olha como é que vai ficar aqui, nossa, mas pô, vamos ver, né, encantado, assim, de certo troço, vai ficar tombando para frente, meu. O Jardim, ainda não tem ideia, hein, olha, estrapeando as leis da gravidade, gente, a gente é doido, a gente tem coragem com o cenário caminhão, e ficou alto, meu Deus, imagina, na foto já está alto, o cara veio, porque na foto assim, o cara não tem uma base bem certinha, mas na foto já, de ponto, o bagulho, imagina pessoalmente, o cara veio assim, o cara passar correndo embaixo do bagulho, Nossa, que apesumaram, queria ver de perto, mas agora vamos saber quando é que eu vou lá para lá. Ai, ai, ai. Tem outra pergunta lá, ela, ela é do carlinho lá. Aí depois, pô, eu já estou enlouquecendo com essa начинаção aqui, e aí, eu vou soltar, meu Deus do céu. Tchau, Obrigado. Fala meus amigos Estivemos arrachando o carro Direitamente em picado Júlio aí Não dá problema da viagem Você tá doido Carraginha de sol Carreguei na terça-feira Carreguei ontem o carro Entendeu os véuzinhos do caminhão E pá, e pimba Tá tudo certo agora Estamos arrachando Pra alcançar o brutinho O brutinho tá um pouquinho pra frente Falou que ia me esperar No pedágio do energista E o que há Acho que é nesse lugar Nem lembra que é o pedágio Eu vou botar um noventinho aqui pra alcançar ele Pra nós fazer umas lives Não tem coisa errada Não é doido Ai, vamos descarregar amanhã Ai, parece Diz o março Não sei Tem uma carga de tomate Pra carregar aí O monte de março Vamos ver, né? Tomara que eu fique vazio cedo E vai carregar o tamatinho E vai carregar o tamatinho Vamos ver o que que vai dar Beleza A modernagem tá aí Só não sei o que que deu Que ele não arrancou Mas Estamos aí Não consegue sair, será? Vamos, brutinho Isso Vamos Libera Aí Ai, careta Esse carro Meu Deus O febre amarelo É show Passou um parinho nas rodas Tô sem parceiro agora Até no São Paulo, né? Né? Olha os guri do Os guri do treze, né? Não há o que faça Os guri vão dominar o mundo Me perguntei se ele tá pesado, né? Porque daí, ó Foi embora já Espera ela Espera ela, brutinho Meu Deus Meu sonho é estar contigo, moço Tem que esperar eu Então eu não vou mais Acho que o caminho é reduzido Daí não ia mesmo, né? Careta, parceria Nossa, eu não vou nem dormir agora Aí TR, balinha, chão, pai Nem parece que ele passou No mesmo lugar que eu passei, ó A dana limpinha Roda limpinha Pra sair de casa no churro O importante é o que importa É, rapaziada Temos descarregando o carro já Vai dar boa Eu ia ter que bater tudo a carga Mas daí os caras Agilizaram a empilhadeirinha E eu só o pilé Como é? Tá sujo Cê tá doido Cijeira aqui Os caras deram um Pra não deixar cijeira no chão E a cijeira de papel Veio que eu carreguei Tava voando tudo Cê tá doido Fizeram uma pergunta lá Qual era o caminhão mais alto do Se era esse aqui Ou era o Fordinho azul Prendaram quantas molas tinha, na verdade Ó, vamos ver Uma, duas Três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze Quinze, seis, sete, doze, nove, vinte Vinte e uma Ai Vinte e uma molitas Só que tem um porém Que depois eu vou explicar pra vocês É rapaziada Choveu Tô sem carga Tô sem carga Olha, olha Uh Não sono Tô Guardaram de dormir bastante Sentado Tava ali na frente da empresa Onde eu descarreguei Ai doidão Mas eu vou Eu vou tipo um posto que tem aqui na Valerense Um posto que é bom O campeão é oito O posto que é bonificado Eu vou pra ele Banheiro pra tomar banho e tudo Não que eu vá tomar banho assim, sabe Não fiz nada hoje o dia todo, sabe quem é na da vida É isso aí Preciso tomar banho Dia de banho é sábado Nessa vez já tem que tomar banho Ai, comer porque eu não comi o dia todo Comi o Comi o hamburgão de amanhã cedo Cedo não, ele tem que parar Olha, eu tô aqui comendo É, então tá agado a fome Certo, carrega só amanhã mesmo Feliz Tomar um banho e ficar de boa Ai, 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 ai Quintou, né, quintou de uma forma diferente De toco no São Paulo Como a Emily tá estudando agora Ela botou estudar de manhã Daí lascou pra nós Ela te autorizava tudo Ela te morria atrás das cargas Ela te fazia tudo Ela sai de manhã cedo Ela tá só meio dia Cada um por si e Deus por todos Eu não sou muito de procurar a carga Porque não tenho muita vontade De São Paulo com a Turetina Então eu vou descansar Eu não sou muito de procurar a carga Eu não sou muito de procurar a carga